E aí meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no seu canal favorito Lost Games X E hoje nós vamos jogar as fases que estão no servidor da versão online do jogo Super Famer de Mario Bros Eu tava até esquecendo o nome do jogo The Way to Home do menino Gable Vamos lá ver essa fase Caramba, tem bastante recurso agora pra ver aqui Essa fase aqui Caramba, eu tô ruim Tô ruim no pulo Olha que bonito esse pôr do sol É que tá meio laranjão lá atrás Representando o pôr do sol Ih rapaz, fiz caca hein Fiz caca, não devia ter feito isso Fazer o que né? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá Faz de conta que vocês não viram nada, tá bom? Olha o Toad pra nos informar que o pôr do sol está bonito Quero mandar um grande abraço pro nosso amigo Xuxa Gamer Que está foragido Faz tempo que não volta com o canal Caramba, eu perdi minha vida de novo aqui Sacanagem esse exército aqui de tartaruga hein Ó Só não tremeleque Tremelequenho Eita prela hein Aí deu ruim Caramba, eu fui pular certinho Isso aqui pulou errado mano É que quando Tipo, você aperta pra cima assim Inocentemente Ele dá o rodopio Meu controle não tá muito legal Então Isso aqui é que Eu tô frio ainda Eu tô frio Na hora que eu esquentar Eu vou passar tudo de primeira Vocês vão ver Ó Aí eu já tô mais esperto Já tô mais Já tô mais craque Ó Pronto Eita Nois hein Não adiantou nada Ó Já tá escurecendo Tá escurecendo Uns bichinhos aqui Não tem muita importância Opa Caramba Que reflexos Reflexos de goleiro Maluco Olha só Olha isso Olha isso Mano Esse cara apelou aqui hein Tem um monte de bichinho Que persegue Almost night Acho que vai ficar de noite Daqui a pouco Aí ficou de noite Não tem chave Opa Tem um mini boss aqui Mini bowser Caramba Eu vou matar ele É que eu acende Ah Eu tenho um slot Lá em cima Nossa Apertei o botão errado Apertei o start Em vez de apertar o select Agora eu vou matar Agora eu mato Pronto Aí ó E eu no bando aqui Jovens Fazer o que né Agora eu entro na casinha A porta Na porta tipo No meio do nada Tem uma porta no meio do nada E passei de fase Fase da hora E tipo amanheceu Olha lá Como é que tá de dia Lá no fundo Stage clear Vamos dar um joinha aqui Vamos pra próxima fase Chega de blá 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 Mandar um abraço Pro amigo Gessé também No Gessé Agora vamos pra próxima fase Deixa eu ver se eu acho Uma fase interessante aqui Christmas is coming O Natal está chegando Está vindo Feita por Serena Vai Serena Serena Olha que bonitinho Olha a caixinha da hora Azul A look box Mano Eu achei esse Mario Tão bonito Eu não sei se é porque Está em HD Eu achei ele Achei ele Bonitinho Fofinho Olha Temos um pé de feijão Faz tempo que eu não vejo Um pé de feijão Quando eu era pequeno Eu descobri Que feijão Assim que você plantava Em dois, três dias Ele já nascia Já brotava Então eu pegava Uma Uma garrafa Uma garrafa pet Enchia de terra Moiava E colocava os feijãozinhos Lá dentro Só pra mim ver eles crescendo Que coisa Que coisa maravilhosa Eu gostava pra caramba Eu queria ser biólogo Mas hoje eu não quero mais Pegar a fungência Ó Essa foi da hora Clic Clic You Are The word The Super Nós somos super Ou eu sou super Sei lá Você é super Caramba Fase mó simples Fase da hora Não teve muito desafio Curti Vamos pra próxima fase Vamos dar um like aqui Vamos ver o que a gente Acha agora De interessante aqui Search for baby Luigi Em busca do menino Da criança do Luigi Do bebê do Luigi Olha Esses Esse Esses Style sets Aí Esses sprites Que fala Esses sprites Aí é daquele Mario Bem clássico mesmo Que só tinha os canos Assim Aquele primeirão Mario Bros Do Ness Nessa época O que representava O Goomba Era essas Esses Caranguejinho Nossa Tomei dano aqui O que é isso que tá me tacando Eu nem vi O que é que tá me tacando Caramba Olha Uma topeira rolando Uma serra do nada Ah já passei de fase Não Não é Ah é só um save Não Eu passei Não passei Eita Caramba Eu botei muito mais ainda Aquilo lá foi só pra me enganar Só pra me Me deixar contente E o cogumelo É um tomatinho Que bonitinho Tomate cereja Vamos tentar comer um tomate Que isso Ai perdeu a roda Que bizarro Mano É uma topeira Carregando os fantasmas Pior que se Nossa Caramba O que eu fiz aqui Eu nem sei o que eu fiz Ah Eita que estranho Quando ele bate aqui Ele não quebra Mas ele quebra lá Ah sabia Eu sabia que ia dar ruim isso aí Eu saí correndo Caramba Tomatão Socorro Alguém me pare Opa Pare Stop Notaram a diferença Dos sprites Ali ó Se eu Parecer lá grandão Eu caio no buraco Não tem o que É Acho que é um tijolo Um tipo de tijolo mais fraco Bom Aí deu bom Até agora Ainda bem que essa fase Não tem tempo Porque ó Eu jurava que se eu caísse Em cima desse bicho Eu ia morrer Eu ia tomar dano Desses caranguijos Ainda bem que não deu Ah Maluco Não deu É tão ruim Ficar pequenininho Numa fase que você nunca jogou Mano e agora E agora E agora E agora Eita Spam 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 De bichinho Boa Caramba E agora E agora O que eu faço aqui Estou sob pressão Eita Nós hein Não adiantou nada Ó Vida Tomate verde da vida Socorro Ah Maluco Nossa cara Agora eu dei sorte Deu dois jumps Aqui Matou geral Tem que dar um jeito De subir aqui Nessa parte de cima Uxi Caramba Eu to meio Eu to meio ruim De pula Tô meio ruim Vai dar bom Vai dar bom Se eu conseguir chegar lá em cima Vai dar bom Só preciso tomar Pungência lá Aí Consegui Agora Tantarã Preciso Desse P Eu vou esperar terminar o P Vai que eu entro aí E dá ruim Vai que tem tipo Uma ponte aí Esperando E essa ponte Tipo Se eu apertar o P Capaz dela Olha lá A ponte já caiu Já transformou em moeda Não Não tinha Tinha sim Desculpe Mas o Luigi Está em outro castelo Ok Todo Você só vem Para dar notícias ruins Para mim Ó Que grandão Eu odeio fases Desse jeito Mano Ainda mais Quando eu estou pequeno Opa Muito obrigado Foi uma folha Power up de folha Sinto que vou Não deu tempo Nem de eu falar Sinto que nem Perder esse power up Power up Power up Eu já estou Vulgando aqui já Power up Já pegou um power up Do Mario Opa Me salvou Me salvou Me salvou Me salvou Tem que o Mario Era isso Achei que Achei que ia acabar De outra forma Nice level Nice level Gostei 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 Eu consegui Resgatar o Luigi Novamente Ok Vamos por mais uma fase Aqui Vamos ver se a gente Acha uma coisa interessante Que não seja muito difícil Eu não quero fase Real Quero fases Dificuldade Hard Ou normal Ou easy Real já não é pra mim Forest level Do menino Isso Swaggerkan Swaggerkan Caramba Tem muito gringo Aqui nesse servidor Ok Nossa Cara Eu gosto Eu gosto muito Nesses sprites Eu não acho assim Tão feio Tão Rústico Igual os outros Ele é redondinho Ele é certinho Eu lembro dos jogos Super Nintendo Era aquela versão Do Mario Corrige Me corrija Se eu tiver errado Aquela versão do Mario Que eles remasterizaram Pra Super Nintendo Mario 1 E do Lost Levels Também Se eu não me engano Ele é tudo redondinho Ele é tudo bonitinho Assim Nos sprites É porque Ele mudou De 8 bits Pra 16 Nossa Eu tenho 14 fragmentos De moeda Pra catar aqui Ó Tem o timing Ainda bem Caramba Outros times Nossa Se eu não Se eu não Se eu não Tento Opa Caramba Eu tenho uma chance Só Caramba Tem coisas aqui Que você só tem uma chance Só pra você passar Não tem jeito Se eu perdesse Aquele negócio lá Não ia ter como Passar ali Mais Né Acho que o cara Não disponibilizou não Porque assim que eu Bati na Look Box A Look Box Já falou que tava vazia Não tinha mais nada Ó Aqui Fazer um Wall Jump Bom 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 Ó Proibido Cair Falta Bem pouco Cara Aqui Tem que Pular Agachadinho Pra passar Oxe Aí Ó Muitos anos Muitos anos De prática Pronto 14 Eu tava com medo De deixar algum fragmento Pra trás Eu tenho que voltar tudo Isso aí Aí complica Ou eu tenho que morrer Pra voltar tudo Eu não vou precisar Desse Fire Flower Aqui Porque Já tá cheio Depois eu não tenho slot Pra guardar Hum Essa escadinha aqui Ó Quando tem uma escadinha É o final da fase Cara Fases Joguei aqui Fases incríveis Cara O pessoal Tem sido muito 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 Criativo Muito criativo Mesmo Ó Deve Botar 3 Só Eu gostei Dessas fases Aqui Ok Vou dar um like E vou terminar Um vídeo Eu queria agradecer Muito o pessoal Que tá assistindo Tá voltando a assistir Mandar um beijo Pra minha namorada A Pandinha A Mane Do canal Café Maníaco Se inscreva No canal Dela Ok Valeu Falou E tchau Tchau Até a próxima Pessoal Tchau 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 Tchau